Oi galerinha, no vídeo de hoje a gente tá jogando Roblox, eu e minha amiga Mari. Oi galerinha, a gente vai jogar do Forth Lab, né? Sim, eu vejo super legal. Sim. E aí, eu acho que a rodada vai começar. E aí, eu sei como? Já começou a rodada, gente. Já começou. Aí, onde que nós vamos subir? Nove segundos. Vamos. É bem fácil, é isso? Aham, é bem fácil, é tudo alto. Ai, um segundo. Ah, zero segundos. Zero agora. Ai, eu caí na lava! Não, perigo. Eu morri. Eu morri. Gente, eu morri. Que pena que a Xuxi morreu. Meu Deus. Eu tô tentando subir, mas as barras vão cair. Eu tava subindo, aí a menina me empurrou. Não, na verdade, não sei se fui eu que disse. Eu acho que eu caí mesmo. Eu tô te vendo daqui, dá pra te ver. Olha ela ali, gente. Ai, eu tô no máximo. É. Eu caí bem nessa parte aí. Poxa vida. Ai, ganhei. Parabéns pra vocês. Olha, minha outra amiga também tá aqui no jogo. Qual amiga? Não sei. É uma amiga aqui do Roblox. Enfim. Galerinha, eu sobrevivi. E é pra você, desfelizmente. Morri. Foi na lava. Sim. Eu caí. Sim. Ué, como que sobe isso daqui? Ai, é um parkour. Me ajuda. Isso. A gente tem que subir. Eu caí. Eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí. Morri. A lava já começou. Morri. 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 Você morreu? Agora nós perdemos. Nós duas. Eu tô com... 220 pontos. Porque eu já joguei esse jogo, né? Então eu ganhei um pouquinho de pontos. Você tá com 220? Aham. Eu tô com 244. Eu vou dançar. Não, não tenho dança. Eu não posso dançar. E quando a gente pega o paraquê... Nossa! Só uma menina sobreviveu. Só uma? É, a gente desce. Olha o paraquê da gente. Bom, pra ela, né? Que ela sobreviveu. Uhum. Só uma menina sobreviveu. Que dói. E você... Galerinha, vocês percebem? Quando a gente pega o paraquê da gente... Fica meio caído. Fica em miniatura, né? Sim. Olha aqui, gente. Ai. Não dá pra mostrar. Ai, eu caí aqui em cima. Putz. Não sei aqui em cima. Mas eu vou pular. Eu pulei pra cá e deu certo. Tá, vamos subir por aqui, ó. Vamos subir de novo que a gente está dando o mais alto possível, né? Olha a caixa. Eita. Ah! Meu Deus! Sobe rápido, Mari! Eu tô tentando. Isso, deu. Cuidado pra não cair de novo. Vem mais pra cá onde eu tô, que não tem quase ninguém. Nossa, o menino pulou, gente. Vocês viram? Olha, a gente vai pular de paraquedas se nós sobrevivemos. Se a gente sobreviver, sim. Sim. No... No... Meu Deus! 5, 4, 3, 2, 1. Pega pra paraquedas. Iupi! Gente, olha que legal! Olha! Vai! Eu não caí, não? Gente, eu tô meio bugada. Ela tá meio bugada, gente? Ela tá ali em cima. Olha aqui, gente. Eu tô bugada? Tá bugada, você tá ali em cima, gente. Não tem se vocês estão vendo ela. Olha ali. Reinicia. Ah, não, foi. Tá dizendo. Eu vou reiniciar mesmo, que eu acho que é melhor. Tá. Ah, eu fiquei, porque... Ai! Galera, eu buguei. Sim. Nossa, eu já nasci no maior lugar, então eu tive sorte. Ai! As pessoas ficam todas empurrando, mas... Tipo... Você tá no alto. Ai! Ai! Pera aí, eu... Minha cabeça ainda tá aqui, você acredita? Sério? Então bugou. Também bugada. Ah! Ah, tá. Cai, 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 cai. Não, cai não. Cai, não. Volta aqui. Consegui. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Não, eu acho que eu vou sobreviver. Ai, eu tô conseguindo. Eu tô sobrevendo. Eu tô sobrevendo. Ai, eu fui a última que morreu desse mapa. Nossa, que sorte, né? Quase que eu sou. Mas deve ser ninguém sobreviveu. Também é muito baixo, né? Com certeza ela vai nos pegar. Vou te olhar aqui. Que doido. Sim. Desce o lado aqui, né? É, tem muitas pessoas iguais, né, gente? O meu nome, ó, tô aqui. O meu nome é Fofegames999. Aham. O dela aqui, Mari, 800V5. E, galerinha, eu não sei o que eu tô morrendo. Meu Deus, a gente não vai conseguir. Meu Deus, galerinha, eu morri. Eu tô morrendo. O que que tá acontecendo comigo? Gente, eu subi. Ai, eu vou subir. Eu vou subir. Ah, morri. Nota zero. Nota zero. Eu também não tinha visto. Eu subi também. Eu tava procurando igual louca a escada. Nossa, eu tava ali. Que escada. Nota, eu procurei tudo. Então, mas agora, quando vir isso de novo, a gente vai saber onde tá a escada. Gente, quase todo mundo sobreviveu. Três pessoas sobreviveram. Sim. Sobreveram. Bom. Bora lá. Continuar. Nós não vamos desistir tão fácil. Sim, exatamente. Tem que ter uma tarde para as duas, nós sobrevivermos. Sim. Eu acho que nós já sobrevivemos uma. Meu Deus. Eu nasci na escada. Eu também. Uma maeda. Uma maeda. Ai, tô no mais alto, eu acho. Eu tô no mesmo lugar. Oh, yeah. É uma rampa de skate. Você pode ver? Sim, é uma rampa de skate. Aquele é mais alto. Aonde? Ai, será? Eu acho que é do mesmo tamanho, será? Nossa, o menino conseguiu. Ah, não vou morrer. Socorro. Vai sobreviver assim. Vai sobreviver assim. Vai sobreviver assim. Ai, Deus. Ai. Gente, abaixa o volume. Vai que a gente entra demais. Se você tiver quem está de pônei de ouvido, não sobreviveu esse vídeo. Meu Deus, eu adorei isso. Ela não subiu bom. Subiu muito, 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 muito. Também acho que não tinha como alguém sobreviver, né? O que não é sobreviver, ó? Sim. Só a caixa. É, só a caixa sobreviveu. Também, olha. Gente, onde nós vamos subir? Ali. Aqui nesse traco alto, que eu não sei como se chama. Xixa. Se chama. Também estou... Cadê você? Ah, está ali. Cuidado. Zero segundo. Será? Meu Deus, olha aquilo. Gente, a lava está subindo muito. Isso é injusto. Por que a lava está subindo? Não sei, Deus. Ela poderia subir só, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, bem pouquinho. Mas ela sobe muito. Muito, muito, muito. Você caiu? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Ai, meu Deus. Me derrubaram. Me derrubaram, galera. Me derrubou. Moedinhas, eu ganhei muitas moedinhas. Mas não ganhei não. Ganhei não. Sim. Dois. Sim, ela jogou mais que eu, gente. Eu ganhei mais que eu, gente. Ah, sobe. Vamos subir rápido. Nossa, que torre bonita a cor dela, né? O que é? O que foi? Aí, foi. Corre. Quatro segundos. Sobe, Mari. Você vai conseguir. Isso. Ah, não. E daí é aqui em cima. Isso, aqui em cima. Não vou. Não vou seguir. É, né? Vai que não tá gravando, né? Eu também não sei. Se vocês souberem, fala aqui pra gente nos comentários. Ah, gente. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. A gente não vai saber. Deixa eu pegar a Maeda. Pode pegar a Maeda. Maeda. Fala, Maeda. Ela trabalhou mais alto, né? Calma. Deixa eu ver. Ah! Ai, não. Me empurraram. Ah! Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ninguém vai saber. Já morri. Morri. Gente, olha aqui. Deu pra ver todo mundo lá embaixo morrendo. Deu. Eu virei a câmera lá pra baixo. Nossa, deu super... Meu Deus, gente. Ninguém sobreviveu, né? Ninguém. Ninguém. Só a caixa sobreviveu. Eu tô aqui. Onde? Aqui. Onde eu tô? Aqui, ó. Tá voando. Você tá voando aqui. Você tá voando. Oi, gente. Voltamos aqui. Um pequeno imprevisto. Uma bugadinha. Uma bugadinha. A gente voltou aqui. Já voltamos. Sim. Olha aqui. Nossa, eu tô conseguindo. filmar, tipo, bem perto. E bem de longe, né? Ó, dá pra ver tranquilo aqui. Tá, um, dois, três e pode por lá. Volte, eu sou a mais alta de todas. Não, você é mais. Desce. Ah, eu voaria de paraquedas. Paraquedas. Eu vi um vídeo que a menina vai para a pessoa voar de paraquedas e ela acertou um carro e quebrou tudo. Enfim, eu acho muito bonito os paraquedas. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Aqui, gente. Onde, Mari? Cadê você? Eu tô conseguindo achar um negócio. Também. Ah, tá de brincadeira com o nosso carro. Eu achei. Aqui, aqui. Ai, morri. 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 Ai, eu caí. Morri. Oi, gente. Sim. Então, Mari, ó. Se você morrer, vem aqui para a gente finalizar o vídeo. Então, galerinha. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.